Essa palestra é longa, por isso eu dividi ela em duas partes, porque eu tenho duas horas e vinte no total. Mas quando a gente fala longa, você fala longa, cansativo, chato, não. É longa porque é aquela palestra que você não quer que acabe. É muita informação, é muita, sabe, é sobre controle de doenças, então é muita informação positiva. Então você tem que assistir ela inteira, na íntegra mesmo. Esse vídeo é recomendado para quem é grande produtor, médio, pequeno, e até para você que está tendo a sua primeira parreia de uva. Só que quando a gente fala dessas doenças, então vocês vão perceber que elas se estendem para pomar, orquídeas, várias outras plantas, porque as doenças em si são semelhantes ou a mesma. Fungos, excesso de umidade, então vale a pena vocês assistirem, gostar, curtir, compartilhar, porque é muito boa. Na descrição vocês vão encontrar a segunda parte ou no final do vídeo. Outra informação importante nesse vídeo, quando vocês ouvirem falar de tratamento de inverno ou cauda sufocáustica, você pode dar uma força para o canal. A gente tem aqui o sufocal e o enxofre, também na descrição vou deixar. E aí você dá uma força para a gente estar fazendo novos vídeos como esse. Garrido, da Embrapa, agradecer mais uma vez a Embrapa, a colaboração, que já esteve aqui com a gente há oito anos atrás, quando nós começamos a perceber os problemas de fungo de solo, fungo do caule, ele lembra disso? O César, do biológico, ele fez todo um trabalho em função desse fungo. E hoje ele volta para falar de outras doenças fúrgicas. Obrigado. Inicialmente, boa tarde para todos. Quero agradecer o convite da Secretaria de Agricultura de Jundiaí, na pessoa da Isabel e de toda a sua equipe, que vem dado todo o apoio. Da mesma forma, quero também agradecer aqui ao Iacê, a colega Mara, o Zé Luiz, também pela oportunidade de a gente poder falar para vocês. E aí, também aos meus colegas, o João Dimas, que vocês conhecem, a colega Rose, também trabalha com fitopatologia e também, se eu não souber alguma coisa, ela vai saber, o Zé Luiz vai saber, o Amara vai saber, a gente não podemos sair daqui sem uma resposta. Qual que é o problema? Que problemas que vocês estão tendo com a ufa? Eu trabalho com doenças da parreira. Se não tem problema, então, é um prazer. Podridão? Os três que estão ali com um pouco. Os três e mais um pouco. Tem formiga também. Tem formiga também. O que mais? O colega Dimas me falou, ó, vai lá, fala contra a equinose, milde, glumerela, que às vezes, quando eu dou palestra, eu falo uma porção de doenças, mas me falaram que era esse o problema. Tudo bem, fiquem à vontade de fazer pergunta a qualquer hora, ou no final, eu estou aqui à disposição, pessoal. Então, vamos lá. Opa! Só tem dois desenhinhos que eu coloco, sempre para começar. Às vezes, a gente tem um cano, eu gosto de fazer muita comparação, gente, vocês vão cansar de me escutar, porque eu acho que é assim que facilita o aprendizado. Tem um cano, está vazando. Às vezes, a primeira imagem que vem, ah, eu vou abrir um guarda-chuva, mas o vazamento continua. Se eu não usar o guarda-chuva, eu tenho que usar uma ferramenta, mas que ferramenta que eu vou usar? Tem N ferramentas aqui, que dá para utilizar. Ah, dá para pegar aqui uma fita durex e enrolar ali, para tentar segurar o vazamento. Vai continuar vazando? Bem provável. Ah, vou botar um balde aqui, uma lata aqui de baixo, só que vai chegar uma hora que vai encher, ou você vai ter que esvaziar novamente? Quantas vezes você está com tempo para ficar esvaziando? Ah, posso pegar cola tenais, eu acho que ainda existe, no tempo da escola. Botar uma colinha ali, ah, mas a pressão da água vai tirar para fora? Ah, mas eu tenho uma chave de fenda, mas o que você vai fazer com a chave de fenda? Mas é a ferramenta que eu tenho? Mas tu tem que usar a ferramenta correta. Outra bandeja, peguei o bombrinho, porque antigamente se falava que tinha mil e uma utilidades, é que tem uma utilidade também para tampar furo. Você se irrita, pega um machado, começa a quebrar o encanamento, só que o que às vezes a gente só precisa é um grifo, ou seja, soltar aquela rosca ali, aquela luva ali, antigamente se botava ali uma estopa, passava uma tinta, hoje existe aquela veda rosca, para consertar o problema, mas vamos lá. O que está escrito aqui, mas você está falando grego? Sim, aqui é grego, aqui é russo, aqui é mandarim. Se eu tivesse sentado aí, eu também não ia saber, menos que alguém aí seja poligrópico. Eu peguei, joguei uma frase no Google, mandei traduzir. E às vezes os problemas da parreira é a mesma coisa, só que às vezes a gente não entende, eu tenho que tentar, se eu conseguir ser eficiente, tentar traduzir para vocês. Tudo está escrito controle de doenças de plantas. Uns maior, outros menores. Só que às vezes o produtor, o técnico, quando me procura lá em Bento, o que eles querem é uma ferramenta poçante, potente. Até eu peguei o martelo de Thor. Quem lembra no tempo da infância, agora você já tem filmes, mas antigamente o super-herói com o seu martelo e tudo. E o pessoal, quando me procura, é, qual é o remédio? Que produto que eu uso? Será que o controle de doenças e plantas funciona só aplicando produto? Muitas vezes funciona. Só que para algumas doenças, existem muitos ciclos, um grudadinho no outro, uma ferramenta só não vai funcionar. A gente precisa lançar mão de outras ferramentas. Se vocês entenderem, vocês não vão ter problema com glumerela, não vão ter problema com miltio, não vão ter problema com traquinose, tá? Vamos lá. Dificuldade no controle de doenças. Eu pego assim um raio-x que eu tenho lá no sul. Geralmente, é agravado em anos com muita chuva, ano de aluninho. Esse último ano aqui, o que choveu lá, choveu durante o inverno, choveu durante a safra. Na época da maturação, ainda chuva em cima. Bricks caiu. Pessoal ali, os produtores estavam desesperados, porque eu queria entregar a uva nas vinícolas ou a uva ali produzida lá para consumir natura e o mix baixo. Adubações desequilibradas. Eu costumo falar mais, menos é mais, gente. Menos é mais. E às vezes a gente, eu digo, a gente sem querer, a gente intoxica a planta. E desculpa, às vezes eu vou ser muito franco com vocês, não é que eu sou arrogante, mas eu gostaria que vocês gravassem. Às vezes a gente, menos é mais. E lá, muitos produtores que às vezes nos procuram, às vezes a melhor coisa é, para de adubar tanto a parreira. E o pessoal gosta mais um pouquinho. Nós temos muito problema de deficiência de magnésio. Como é que é a deficiência de magnésio? É, o pessoal chama de secamento da RACTS. A ponta da RACTS começa a secar. É doença? Não, não é doença, não é causado por nenhum fungo. Isso é deficiência de magnésio. Basta pegar uma análise de solo e você olhar a quantidade de potássio que tem em relação à quantidade de magnésio. É uma quantidade enorme. Porque todo ano, NPK, 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 ano após ano, ano após ano. Aí depois, como é que eu controlo o magnésio? Para começar, pare de adubar com tanto potássio. Pare de adubar com tanto fósforo. Pare de adubar com tanto nitrogênio. Aí você vai ter uma planta mais sadia. A mesma coisa nossa. Mais uma comparação. Tem gente que gosta de tomar vitamina. Ah, vê uma nova vitamina, já está tomando a vitamina. Compara-se. Tomar vitamina e se alimentar bem. O que é melhor para a saúde? Na minha concepção, vai se alimentar bem. Vitamina, a maior parte das vitaminas vai sair na urina. Dependendo da quantidade, vai te fazer mal. E vocês acham que a planta, um ser vivo, também não sente ser empuxada com um monte de adubo? Ah, então não precisa? Não. Eu não estou falando que não precisa. Mas, primeiro, é uma análise de solo. Todo ano precisa fazer análise de solo? Não. Três, cada três, quatro anos. De vez em quando, também é uma análise foliar. Porque, às vezes, você tem uma mina ali embaixo, só que você faz análise foliar, daí você observa que não está sendo absorvido os nutrientes. Agora, não é colocando muito que vai resolver. E isso, essa adubação desequilibrada, vai repercutir no controle das doenças. Vocês, às vezes, têm dificuldade. Aí, o problema é... São outros? Não. O problema está aqui. Acúmulo de fontes de inócuo. Vocês vão me escutar bastante. Na traquinose, acumula inócuo? Acumula. Miltio, acumula? Não. Não acumula porque ele... Ele acumula nas folhas. Só que as folhas, ali, dificilmente você vai conseguir retirá-las todas do barreiral. Sem contar que o inócuo também vem pelas correntes aéreas. Glomerela. Se acumula nessas fontes de inócuo? Sim. Então, para algumas doenças, a gente tem que tirar essas fontes de inócuo. Se vocês tirarem as fontes de inócuo, a pressão da doença vai cair ano após ano. Vai chegar, depois de uns três ou quatro anos, você não vai ter mais problema. Basta fazer umas pulverizações e está resolvido. Redução da resistência da planta. Capricha na dose de nitrogênio? Seja através de uma ureia, um sulfato de amônio, seja através de uma cama de aviário, seja num esterco de curral, demais. Você vai diminuir a resistência. Você vai ter mais glomerela. Às vezes vai ter mais glomerela. Manejo inadequado da planta. Às vezes, é que lá no sul, é comum as uvas americanas e híbridas, o pessoal fazer uma latada. E aí você vê aquela camada de folha, que às vezes, meio dia, você vai lá debaixo da latada, parece que está noite, não entra um raio de sol. Aí o pessoal pulveriza, achando que está pulverizando. Aí você olha, se você pega num barranco, você olha a parte de cima, todos os ponteiros estão repletos de miltio. Manejo correto. Ou seja, tem que fazer uma poda, fazer um desponte dos ramos para permitir a entrada. Hoje eu escutei um produtor falando, não, porque eu não uso mais a pulverização eletrostática. Eu já usei pulverização, fizemos testes lá no sul, funciona, funciona. Mas não é para todo mundo. Por quê? Pegam para um produtor que tem essa latada totalmente fechada, lamento, é jogar dinheiro fora. Não vai passar essas gotas eletrificadas de maneira alguma para a parte de cima. Outra coisa, utilizar produtos incorretamente. Às vezes o pessoal utiliza produtos que às vezes não é o mais recomendado. Eu já vi produtores de uva de mesa, por exemplo, certa vez um produtor lá de Bento, ele fazendo controle para o milde, para o milde, para o milde, debaixo do plástico, e era botrides, perdeu 100% da uva. Utilizar misturas inadequadas. Gente, às vezes a gente... Nossa, mais outra comparação. Quando às vezes a gente mistura dois, três remédios, a menos que o médico diga que seja importante e tudo, isso às vezes faz um estrago tremendo no nosso organismo. E será que às vezes essas misturas que estão sendo colocadas no tanque, uma não está neutralizando a outra, ou não está precipitando, ou não está causando uma fitotoxicidade? Eu já vi produtores queimarem ali o vinhedo ali, errou a dose, misturou dois produtos incompatíveis, depois acabou ficando tudo... Acabando de perder completamente a produção. Utilizar produtos no momento incorreto, tem um momento certo, e um outro muito grande é problemas com tecnologia de aplicação. É o pulverizador, é a calibração dele, é a manutenção dele. Tem diferença entre um bico e outro? O jato está chegando no alvo? A gente tem que ficar bem claro o seguinte, eu não faço milagre, gente, lamento. Tem o nome de evangelista, são rucas, só que ainda não estou fazendo milagre. A tecnologia de aplicação tem que ser utilizada de maneira correta. Ela tem que chegar no alvo. Qual é o meu alvo? Se eu estou controlando uma doença no cacho, o produto tem que molhar o cacho. Se eu estou visando as folhas, tem que molhar bem as folhas. E dependendo do produto que eu estou utilizando, ele tem que pegar na parte de baixo ou na parte de cima. Não adianta eu me aplicar um produto de contato, que pegue na parte de cima, estou querendo controlar o milde. Ele penetra pelos estômatos da parte de baixo. Não vai ser eficiente. Vamos lá. Isso daqui, toda palestra eu costumo colocar. Para ocorrer a doença, gente, precisa de três fatores. O ambiente tem que ser favorável para o patógeno, para o fungo. E o hospedeiro tem que ser sensível a esse patógeno. Se eu não tiver essas três condições, eu não vou ter. Quando é ano de laninha, lá do sul, zero glomerela. Eu não tenho problema com glomerela. A podridão da uva madura, para quem conhece. Não chama de glomerela, outros de podridão da uva madura. É zero. Milde. O pessoal gosta de fazer aplicação por calendário, uma vez por semana. Quando é ano de laninha, estica cada 10, 12 dias. Quando é ano de alinho, sete dias no máximo. Ou seja, é o ambiente que está favorecendo ou não ao patógeno. Mas vamos lá. Quando eu falo de manejo integrado de doenças. Daqui a pouco vai ficar mais light. Isso daqui, às vezes, vocês olham, nossa, quanto texto e tudo. Mas daqui a pouquinho vocês vão ter um monte de fotografia. Aí a coisa fica mais fácil. Primeira coisa, identificar adequadamente a doença. Eu sei que vocês sabem identificar. Sabe o que é um milde, sabe o que é um oídio, sabe o que é uma glomerela, sabe o que é um botrides. A gente vai mostrar fotos. Conhecer as condições favoráveis para os patógenos. Com exceção do oídio, que gosta de um clima mais seco. Ou, às vezes, o botrides, que acaba aceitando o clima mais seco. Todas as outras preferem tempo úmido. O desencadeador não é a temperatura. Praticamente, a gente tem temperatura adequada o ano inteiro para esses fungos aí. Mesmo lá no Rio Grande do Sul. Ah, abaixou a temperatura, tá, 10 graus. O fungo, ele vai continuar crescendo. Cresce menos do que se fosse a 20 graus. Mas o que desencadeia é a umidade. É a duração do molhamento foliário. Saber o momento certo para a proteção. Se eu estou falando de uma antraquinose, começa no estado de ponta verde. É a primeira aplicação que tem que ser feita. Não quando já soltou duas, três folhas separadas. Se eu estou pensando no milde, lá a gente costuma usar o seguinte critério. No início das primeiras manchinhas. Se eu estou tratando da glumerela, vai começar na floração. Indiferente das condições climáticas. Vamos lá. Destruição e redução das fontes de nó. A questão da destruição dos restos culturais é extremamente importante, pessoal. Sei que dá trabalho, mas para algumas doenças, se a gente não fizer essa eliminação desses restos culturais, a gente não consegue controlar. Tratamento de inverno. A tal da cauda sufocálcica. Eu já visitei vários países, vitivinícolas e, sinceramente, todos que eu tive a oportunidade de visitar, eles utilizam a cauda sufocálcica no inverno. Eu bato nessa tecla muito. Você está olhando para cá. Desculpa interromper. Claro, pode interromper. É o seguinte. Duas questões. A destruição. Se eu pegar os galhos da Oliveira e a flora, eu triturar e compostar... O senhor elimina completamente esses fungos. Segunda questão. Tratamento de inverno. O segundo tratamento de inverno, como é que a gente faz quem trabalha com dupla folha? Eu entendo, pervado. Perfeito. No máximo um mês ali, que você podoe e deixa... Quando dá, um mês para descansar. O senhor teria só durante esse mês. Mais nada. É só durante esse mês. Nesse descanso que o senhor está dando para fazer uma aplicação de uma cauda sufocálcica. Colheu e já pôs. Duas folhas embaixo ali, porque algumas variedades são extremamente sensíveis ao enxofre. Por exemplo, a bordô. Faz aquele tratamento. Pronto. Por que é importante a cauda sufocálcica? Porque ela tem um poder erraticante. Diferente de uma cauda bordalesa, o enxofre volatiliza. Ele consegue entrar muitas vezes naquelas camadas da gema. E, por exemplo, doenças como o moíde, quem tem uva debaixo do plástico, simplesmente os esporos ficam alojados nessas escamas. E aí, se você aplicar qualquer outro produto, mesmo que seja sistêmico, não vai penetrar. O sistêmico, ele precisa de folha verde para ele se translocar. E ele não translocar. Você não aplica na folha e ele simplesmente engata uma macharré, entra no pecilo e vai em direção ali à gema. Não. Se você aplicar no solo, sim. Ele vai translocar e ele vai para os ponteiros. Agora, de um modo geral, eles não descem. Por isso é importante. A cauda sufocálcica, por quê? Porque ele simplesmente... O enxofre, ele volatiliza e acaba matando. Desprende aquela... Nas parreiras mais velhas, Desprende aquela casca velha, Expõe as colchonilhas. Ou seja, é um excelente produto. E vários países utilizam. Só que lá no sul, o pessoal diz, Eu já estou cansado, já perdendo os cabelos. O pessoal diz o seguinte, Ah, vai me oxidar o arame. Vai me enferrujar o pulverizador. Vai me enferrujar o trator. Sim, ela tem uma capacidade cáustica. Por quê? Porque ela é muito alcalina. Mas, um, o arame não oxida. Então, a pergunta que eu sempre falo, O arame dos outros países, Que a gente muitas vezes manda o nosso ferro para fora, É melhor do que o nosso? Por que que lá fora não enferruja, Não oxida e o nosso oxida? Segundo lugar, com relação ao pulverizador, Basta usar dois litros de vinagre misturado com a água. Aí você neutraliza. Vinagre é o que? Ácido acético. Você vai neutralizar, Lava bem o pulverizador, acabou. Se eu deixar usar um score, Usar um folicur, E deixar ali o resíduo no lavar o pulverizador, Que o passar do tempo vai oxidar. Ou seja, também não é justificativo. E é extremamente eficiente. Respondi, seu Antônio. Vamos para a outra. Onde que nós paramos? Tratamento. Equilíbrio da adubação. Pessoal, é extremamente importante Seguir a recomendação de uma análise de solo, E só colocar necessário. Menos é mais, gente. Se vocês conversarem com um colega, Se eu soubesse que também tivesse dúvidas, Eu teria trazido, Mas o colega na área de nutrição, Lá da Embrapu Vivim, Ele mostra, Ele usa uma tabela que ele, Ele diz, A quantidade de fósforo, potássio e nitrogênio, Para produzir, Uma tonelada de uva. As quantidades são pequenas. Para produzir, Daí você multiplica ali por 20, Por 30 toneladas. Se vocês observarem, Às vezes a gente tem uma mina de nutrientes no solo. Precisa aplicar todo ano? Não. Tem muitos vinhedos lá no sul, Que o pessoal já não está fazendo. Por quê? Foram anos e anos fazendo adubação. E às vezes, para consertar, Às vezes é pior. Evitar condições que enfraqueçam a resistência da planta. Era aquele excesso de, Por exemplo, Excesso de nitrogênio. Monitoramento das condições climáticas. Na escolha dos produtos, Eu vou depois apresentar vários produtos para vocês, De contatos sistêmicos. Os contatos geralmente são mais baratos. Hoje a gente tem aplicativos no celular, Que você sabe ali as condições climáticas, Às vezes para a próxima semana. E aí você faz a escolha, Opa, o tempo vai estar seco? Usa o produto de contato. Ah não, o tempo está meio chuvoso? Usa o sistêmico. Te dá essa elasticidade. Ah não, dá para afastar mais as aplicações, Porque não vai chover tanto. Os erros estão sendo cada vez menores. Ou seja, dá para confiar? Dá. Tecnologia de aplicação adequada. Gente, quer investir, Quer melhorar o controle de doenças? Não é só os produtos que eu vou falar para vocês. É a tecnologia de aplicação. Às vezes é questão de trocar os bicos. Questão de ter o pulverizador com um bom manômetro. Verificar se não tem vazamentos. E se quando você faz a pulverização, As gotas estão chegando no alvo. Porque muitas vezes, A gente já fez trabalho lá na Embrapa, Já fez trabalho do lado de fora. E às vezes quando a gente tinha uns surtos muito grandes de glomerelas, O que a gente observava eu e um outro colega Que já aposentou, o Olavo Sônico. Às vezes eu fazia a aplicação, por exemplo, numa lira, Do lado de fora não tinha glomerela. Do outro lado do cacho tinha glomerela. A gente contou lá uns 700 cachos. E aí a gente depois viu que O jato não estava cobrindo completamente. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Proteção dos tecidos vão ser os produtos Que eu vou sugerir para vocês. Alguns deles. Alguns de vocês estão utilizando os mesmos ou outros. Ah, não, está funcionando. Se está funcionando, continue. Escolha adequada do produto. Dar preferência por produtos menos tóxicos. A gente tem dado nesses últimos anos, pessoal, Pelo menos desde 2012. A gente tem até reduzido testar, às vezes, Produtos agrotóxicos próximo da colheita. Porque a gente tem uma preocupação muito grande Com relação a resíduo. Por quê? Porque cada vez mais o consumidor, E o consumidor tem direito A comprar uma uva, Comprar um vinho, um suco, Que não tenha resíduo de agrotóxicos. Existe o limite máximo de resíduo. Perfeito. Mas quanto mais limpo for o seu produto, Mais valor ele vai ter. E aí eu estou substituindo esses produtos convencionais Por produtos biológicos. E tenho tido excelentes resultados. Que eu vou mostrar também para vocês adiante. Utilização de produtos indutores de resistência. Quando a gente, mais para frente, Eu já apresento para vocês. Utilizar produtos alternativos. Não é só biológicos. Tem outros produtos. Que vocês, eu vou comentar, Aplicar a dose correta E evitar misturas do tanque Sempre que possível. Ah, Lucas, eu tenho três produtos Para fazer a aplicação. Eu não vou entrar três vezes Fazendo a aplicação separadamente. Agora, o mínimo que você tem que saber é Eles são compatíveis. Não existe precipitação. Porque às vezes o pessoal mistura. Às vezes é o fungicida de contato sistêmico. O inseticida. Às vezes um fosfito. E mais um adubo. Às vezes é uma bomba. Tá? E aí que depois começam a surgir problemas. Ah, não funcionou direito. Mas eu usei aquele produto. Mas como é que usou? Tá? E respeitar sempre o período de carência. Tá. Vamos começar. Vamos parar um pouquinho. Só com aquele texto. E vamos lá. Antraquinose, pessoal. É causada por dois fungos. Antigamente a gente dizia. Não, é causada por perda. E sinui. Disfaceroma. A fase imperfeita. E aí aconteceu que veio o Elba. O melhorista alemão. Que precisava de antraquinose. Porque na Europa não tinha. Aí ele. Não, me manda ali uns pedaços ali de videira. Nós mandamos. Ele foi fazer isolamento. Olha. Tem mais é glomerela. Aí a gente foi observar que lá na Índia ocorre a mesma coisa. Em outros países. Ou seja. Essa mesma glomerela que ocorre lá no final do ciclo. Ela também pode ocasionar os mesmos sintomas. Sem diferença nenhuma da antraquinose. Tanto que as nossas publicações agora vêm os dois patógenos. Aí você tem. Quando ocorre o ataque nas folhas. É aquela mancha com centro acinzentado. Depois ocorre uma perfuração. Às vezes a folha deforma. O ataque drástico. São aquelas lesões com centro acinzentado. E às vezes acaba secando o broto. Aqui as lesões ao longo do ramo. Do pensíolo. As folhas praticamente encarquilhadas. Mais sintomas nas folhas enrolando. E às vezes os ponteiros parecem até que passou algum fogo. Fica praticamente com aspecto queimado. Isso em mudas. Você atrasa um ano pelo menos o desenvolvimento da planta. Não fazendo o controle. Mais detalhes. São lesões arredondadas. Diferentes da escoriose que são afiladas. Lesões nas barbas. Fazer a tal da chamada olho de passarinho. O centro é claro. E em volta mais escuro. O ciclo praticamente. A gente só conhece a fase perfeita aqui no Brasil. Sobrevive nesses restos culturais. Quem tem problema de antraquinose. Os ramos devem ser retirados do parreiral. Devem ser queimados ou enterrados ou compostados. Porque se deixar, você fecha o ciclo. E isso daqui se perpetua dentro do vinhedo. Tranquilo? Antraquinose. Eu fiz aqui um diagrama. Tem as perdas qualitativas e quantitativas. Nas folhas. Menor produção. Quando ocorre o ataque nas folhas. Você vai ter menos área foliar. Você vai ter menos produção de carboidratos. Menos produção de açúcar. Menor área foliar. Nas vagas. Menor produção. Uvas com menor brinx. E a depreciação. O consumidor, se olhar ali as manchas. Nas vagas. Simplesmente ele vai deixar de lado. E na planta? Comprometimento dos ramos atacados. Ou seja, você vai perder ramos. Menor vigor e menor produção futura. E atraso no desenvolvimento. Manejo. Evitar áreas sujeitas a ventos frequentes. Por exemplo. Vigião da Campanha do Rio Grande do Sul. Tem a um minuano. Atrito ali nos ramos. Problema sério de antraquinose. Na serra? Idem. Menos do que lá na campanha. Qual é a alternativa? Ah, não tem uma área meia protegida? Implantação de um quebra-vento. Para quê? Para você diminuir esse vento direto no parreiral. O clarite, sombite que vocês utilizam, também reduz. Já vi lá no Chile, pessoal colocar na vertical, a cada aproximadamente ali uns 50 a 70 metros, barreiras de clarite para segurar o vento. E não está coberto na parte de cima. Ou seja, existem alternativas. Terrenos com boa exposição solar. Para você diminuir o molhamento. Utilização de mudas sadias, que às vezes vem a muda já contaminada do viveiro. Mudas, poda dos tecidos infectados, que tem que ser retirados da planta. Retirada do vinhedo os restos da poda. O tratamento de inverno, que eu estava falando sobre cauda sufocálcica. Uma poda verde para deixar mais arejado, para ocorrer a penetração dos produtos. E a proteção dos tecidos. Quais são os produtos, pessoal? Todos esses produtos aqui. Existem outros? Sim, existem outros. Esses daqui foram os que nós andamos testando ao longo dos anos. Eu diria para vocês, são os melhores. O primeiro deles é o Delan, de Tia Nona. É um excelente produto. Não pega só antraquinose, pega aníldio também. Pega escoriose também. Porém, ele é de contato. Se o tempo estiver para chuva, ele vai ser lavado. Os sistêmicos são os triazóis. Tipo o score, seus genéricos. O imideconazole, que é o managin. O meticonazole, que é o caramba. Qualquer um deles funciona muito bem. Usando a dosagem correta. E o tiofanato metílico, que é o sercubim ou metil tiofan, funciona. Só que o pessoal, de um modo geral, tem dado preferência por esses quatro. E, eventualmente, ele entra com um sercubim, que é um produto mais barato. Esses triazóis aqui, o alvo deles é o quê? É a antraquinose e o índio. Pode pegar a glomirela? Sim, pega a glomirela, mas não pega o miúdio. Quando? O início. A partir do estado de ponta verde. Até quando? Início da maturação. E uma coisa que vocês têm que verificar é o seguinte. Tem histórico de antraquinose no vinhedo de vocês? Porque se não tiver, não precisa se preocupar. Ah, não. Já ocorreu. Então, esses seriam os melhores produtos. Existem outros lá, registrados no Agrofit, mas esses aqui eu garanto. Dúvidas? Sei que tá lá. Oi? O perdo. Corre o risco de ele criar resistência a algum desses produtos? De um modo geral, poderia ocorrer com relação aos triazóis, só que não se tem nenhum caso de resistência, seja de glomirela ou seja do outro fungo causador da antraquinose com relação ao uso de triazóis até o momento. Sim, porque o que ocorre é assim, bastante do pessoal aqui usa como preventivo. Mesmo que não tenha atacado a videira, usa como preventivo. Aí entra a questão se pode ocorrer de criar uma resistência ou não. Uma coisa importante é não usar só o mesmo. É fazer sempre uma rotação de produtos. E muitas vezes o pessoal, quando tá usando esses produtos, vocês observem aqui, eu não coloquei tipo um mal conzebe. Nós temos uma publicação sobre recomendações técnicas para o controle de pragas e doenças da videira, fazem já, acho que foi de 2015, e a gente classifica entre uma, duas e três estrelinhas. Vocês vão observar, tirando o tiofanato metínico, os outros têm três estrelinhas. O mal conzebe, ele tem uma estrelinha. E o pessoal muitas vezes, ele faz a, em rotação ou em mistura, com a conzebe, pensando no miúdio. E aí, se você tá usando um produto de contato intercalado, você já vai tá combatendo o surgimento de alguma resistência. Ou seja, pra antracnose não seria um problema de resistência. E eu, até hoje, nesses 20 e tantos anos de Embrapa e atendendo N produtores, eu não vi nenhum caso que o pessoal falasse, eu não consigo segurar a antracnose. Tudo bem, não deixe ela entrar, pra depois você se preocupar. Se você tiver histórico, estado de ponta verde, você já faz a aplicação. Ah, não tem o histórico? Então, você pode, às vezes, até protelar ou usar, de vez em quando, algum produto. Mas, quem não tem histórico, o pessoal não tem feito a aplicação. Porque, às vezes, vai utilizar, digamos, ah, vou usar um DELAM pensando em miúdio. Indiretamente, ele vai estar já avisando a questão da antracnose. Pois não? Só aproveitando, senhor, as outras frutíferas que têm ataque de antracnose, é o mesmo fundo ou vai ser fundo? Quando eu estiver falando de podridão da uva madura, é, é o mesmo. A glomerela, a glomerela em si, ela ataca, sei lá, umas 30, 40 espécies. Manga, abacate, cítrus e aí vai. Glomerela. Que é fonte de inóculos e é o mesmo fundo. Quando você compra banana, ou vocês têm banana na propriedade, quando fica preto e fica aquelas pontinhas, aqueles pontinhos alaranjados ou avermelhados, isso é glomerela. Pois não, senhor Antônio? Pois é, é o seguinte, você falou do quebra-vento, quem tem cobertura plástica tem que ter quebra-vento. Perfeito. Bacana. Só que parece que o ídio vem mais firme. O ídio. O ídio. Por quê? Por causa de se abafar, abafou? Exatamente, exatamente. Então a gente escapa, você sujeita. Escapa de um e entra no outro, mas o que nós temos? Nós temos vinhedos, a maior parte dos vinhedos lá no Rio Grande do Sul não é coberto. Só é coberto uva de mesa. Mas pensar, o Rio Grande do Sul tem quase 50 mil hectares plantados de vadeira, deve ter uns 2 mil, 3 mil hectares no máximo coberto. O resto é tudo descoberto. As viníferas, temos antracnose, temos escoriose, temos miltio, temos o ídio, temos a podridão cinzenta, temos a glomerela e às vezes temos outras encrencas, mais outras podridões. Ou seja, mesmo tendo mais arejado, quando a gente pega, por exemplo, anos de laninha ou às vezes a gente pega um ano de alninho que pega ali um veranico, simplesmente aparece o ídio. Mas o ídio, ele gosta de condição seca. Botrides é um fungo que gosta de condição úmida, mas também ele se desenvolve muito bem em condição seca. Pega o chile. Chile e as áreas lá, de um modo geral, chove de 300 a 400 milímetros. A água vem por irrigação da cordilheira. E quais são os dois problemas sérios deles? Botrides e o ídio. E o botrides dele é mais complicado do que o nosso, porque o pessoal às vezes chega a fazer 6, 7 aplicações pensando em podridão cinzenta. Tranquilo? Aproveitando as perguntas aí, eu tenho um entendimento, é coisa simples, eu tenho um entendimento que se puder tirar aquela casca velha, que nem você falou do tratamento de inverno, é onde vai ficar ali o mofo, no caso. Eu já peguei agrônomo ali de Maria Alva, que ele já defende ao contrário, que tem que deixar a casca para proteção. O que eu seria o certo e o errado? No meu ponto de vista, tirar essa casca velha não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Até o colega da entomologia, ele também recomenda, porque se você tiver as colchonilhas, eu já vi planta de barreira morrendo por colchonilha. O ataque era tão grande no tronco que a planta simplesmente começou a definhar, entrar em declínio e morte. E se você tiver aquela casca seca, se tiver a colchonilha debaixo da casca, você pode usar qualquer inseticida que tenha aqui no mercado, você não vai conseguir controlar. Agora, quando você retira aquela casca, depois aplica um óleo mineral, você aplica um inseticida, você vai estar matando. Ou seja, não seria impedimento. Nós recomendamos, outros países recomendam. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que no mundo da viticultura existem muitos paradigmas. E eu acho que existem também muitos, desculpa a palavra, muitos pseuspecialistas, que às vezes eles enxergam uma coisa e aquilo se torna verdade. Eu acho que não. Eu acho que menos é mais. Penso na planta como um ser vivo. Falo, eu falo abertamente, se vocês perguntarem para os nossos produtores ou técnicos, eu digo, às vezes falta carinho com a planta. Por quê? Porque isso, às vezes, trata mal. Ou seja, não seria impedimento você tirar aquela casca seca. Eu acho que você só tem vantagens. Agora, se você tirar essa casca seca, se você tiver um desequilíbrio nutricional, tua planta, principalmente uvas americanas, eu trabalho muito com morte de plantas de parreira, porque a gente tem uma outra doença, só que é uma doença biótica, não é causada por fungos, que a gente chama de escurecimento da casca da parreira. Qual é o sintoma? Você retira aquela casca seca, você enterra um pouquinho o canivete na região do floema, que é aquela região mais externa, e ela está amarronzada. Só que isso daí, isso chama-se morte por frio. Quando eu comecei a falar isso aí, o pessoal, como a parreira, a parreira aguenta menos 20 graus. Se você for lá no norte dos Estados Unidos, às vezes chega a menos 30 graus. Sim, ela aguenta baixa temperatura, mas ela morre a 0 graus. Ela morre a menos 1, a menos 2, se ela não estiver dormente. E uvas americanas, pelo menos lá no sul, tem muito uma doença chamada mancha das folhas, que é micro-esparela. Simplesmente, o pessoal colhe a uva e depois não faz uma aplicação. A bordô é a mais suscetível à mancha das folhas. Até a produção do cacho, as reservas estão sendo acumuladas no cacho. Depois que você colher o cacho, ela começa a acumular as reservas no tronco e nas raízes. Aí, às vezes, o pessoal pega uma Isabel, ou pega uma bordô, o pessoal pensa ali em altas produtividades, 30, 40 toneladas, e aí eu vejo principalmente na bordô, fevereiro, colheu, meados de fevereiro, final de fevereiro já não tem uma folha em cima. E aí, o que você vê? Às vezes, a planta no desespero soltando novas folhinhas. E aí, de repente, antes da folha crescer, vem o frio, pá, ela cai. Mas não acumula reserva. Não acumula reserva, não entra em dormência. Não entra em dormência, dá uma geada, congela os vasos do floema. E a planta, blau, blau. Ou seja, vamos cuidar bem das nossas plantas. Tranquilo? Antracnose? Às vezes, pessoal, quando vocês levantarem, vocês fazem um aceno, porque a luz aqui, eu simplesmente, às vezes, eu não me cega ali. Milt, pessoal. Lá no sul, o pessoal costuma chamar muito de mancha das folhas. Desculpa, de mufa. Vocês conhecem melhor do que eu. É aquele bolor, aquela esporulação debaixo da folha, aquela mancha de óleo, ataca os ramos, ataca as folhas, o início, aí ela começa a desenvolver, começa a progredir, até que toma completamente a folha. Principal doença da videira. Ataca os cachos. O pessoal chama de grão preto. Costuma cair depois que ataca. Quando as baguinhas já estão em grão ervilha, às vezes, cobre completamente. Aqui é a esporulação do fungo em cima. Aqui, um ataque um pouco mais tardio, o pessoal chama de milde larvato. Afeta a qualidade da ufa. Afeta a produção. O ciclo, pessoal, praticamente, aqui são os esporanjos, ou seja, tem aqui as sementes do fungo, dentro desses esporanjos, tem o que a gente chama de zoosporos, que são outras sementinhas, que simplesmente elas ficam praticamente naquelas folhas caídas, no final da safra. Durante a safra, esporulou ali na... Produziu as sementes debaixo da folha. Ela simplesmente tem vários ciclos. Às vezes, a cada quatro, cinco dias, tem um novo ciclo. Vamos lá. Também tem perdas qualitativas e quantitativas. As folhas. Menor produção de carboidratos, menor açúcar, redução da quantidade de substâncias nitrogenadas, prejudica a maturação dos ramos. Nas vagas, menor produção, uvas com menor brinques, vinhos mais ácidos. Às vezes, a questão da acidez é o ataque do milde na uva. Na planta, afeta a formação de gemas frutíferas, menor vigor e menor produção futuro, o atraso no desenvolvimento. Pensem, o ataque do milde nessa safra, ela não fica restrita a essa safra. Também afeta a safra seguinte. Por quê? Porque ela vai afetar a formação das gemas frutíferas. Ou seja, você só vai consertar depois de duas ou três safras para frente. O que desencadeia o milde? Não é a temperatura, pessoal. É isso aqui. Molhamento foliar. E às vezes eu visitei vinhedos, às vezes a gente tem trabalhos ali, às vezes é 10 horas da manhã, lá na Serra Gaúcha, às vezes a gente vai no vinhedo 10 horas da manhã e você não encontra essa umidade. Isso é suficiente. Basta em torno de três a quatro horas para quê? Para as sementes germinarem e começar todo o processo de infecção. Qual é o manejo do milde, pessoal? Vocês não vão me ver retirada de restos culturais. Não. Mas, evitar estalar vinhedos em baixadas. Quando possível. Às vezes eu já tive produtores que falaram, eu só tenho aquela baixada. Ou seja, não tem outra área. Evitar estalar vinhedos próximo a matas, porque às vezes perdura aquele molhamento foliar por mais horas. Às vezes faz um sombreamento, às vezes sai o sol e acaba não secando rapidamente, não tem um arejamento. Geralmente é próximo das matas que tem os primeiros focos. Terrenos com boa exposição solar. Manejo da parte aérea para reduzir o molhamento foliar e permitir maior arejamento. São às vezes as podas. Nutrição equilibrada, evitando o excesso de nitrogênio. Quer ter menos problema com milde? Coloque a quantidade adequada de nitrogênio. Não força às vezes a mão, pessoal. Não tem, porque o nitrogênio, você vai ter um tecido mais tenro, às vezes uma película mais fina. Isso daí acaba desencadeando uma maior suscetibilidade. Quando possível, utilizar porta-enxertos menos vigorosos para não ter tanto enfoliamento. Indução de resistência, que eu vou falar, e proteção de tecidos, que também eu vou falar. Bem, pessoal, primeiro, indução de resistência. Se vocês entrarem no site da Embrapa O Vivinho, entrem lá em publicações, escrevam fosfito de potássio. Tem uma publicação de 2005. O colega Olavo Sônico e a gente testamos durante oito anos um produto chamado fosfito de potássio. Nós comparávamos o fosfito de potássio com o Ritomil, Metalaxil, Mancozeb ou Simoxanil, Mancozeb e o Cursate, que eram os dois produtos mais usados naquela época para controle do níldio. Ritomil é um excelente produto? Sim, é um excelente produto. E a gente testava o fosfito sozinho, depois usamos o fosfito misturado com o Mancozeb. Nessa publicação, vocês vão ver vários resultados ali de anos. O que a gente concluiu? Em todos os casos, o fosfito de potássio batia os melhores fungicidas do mercado. É atóxico? O que ele faz? Ele age sobre o fungo? Não. Ele torna a planta mais resistente. Por quê? Porque o fosfito de potássio dentro da planta, ela aumenta a quantidade do resveratrol. Na época, em torno de 2003, 2004, o pessoal da PUC de Porto Alegre estavam estudando por que o pessoal de Veranópolis também estava... O pessoal tem uma faixa etária avançada, muita gente com mais de 100 anos. Daí eles se correlacionaram com o vinho. E aí, eles queriam saber quais as variedades que tinham mais resveratrol na época. E eles até tinham falado, não, que a gente gostaria de induzir uma produção maior de resveratrol. E um dos produtos que eles estavam visando era o quê? Fosfito de potássio. Tem que ser de potássio mesmo? Nós usamos fosfito de potássio, nós testamos fosfito de boro, fosfito de cobre e fosfito de magnésio. Fosfito de potássio e o fosfito de magnésio funcionou muito bem. Boro não funcionou bem e o fosfito de cobre também não. Ah, mas o potássio, o potássio, pense o seguinte, se você tem problema de potássio no solo, não é com relação à adubação foliar. Adubação foliar é um cheirinho que você coloca sobre as folhas. Isso já foi feito, um trabalho, uma pessoa que já veio aqui na região, o Luiz Risson, o que a gente tinha? A gente fazia por ano oito aplicações. A gente começava em meados de outubro e até meados de dezembro. E aí o que a gente fazia? Simplesmente, tinha testemunha, tinha só com fungicida e tinha só com fosfito. Aí a gente pegava depois, na época da maturação, pegava a uva, levava para o Risson, o Risson fazia ali a microvinificação e via se tinha alguma diferença. Zero de diferença. Colega Wellington, na área de nutrição, o que a gente fazia? coletava as folhas, levava depois para ele, para ele comparar se aumentava ou não a quantidade de potássio. Zero. Aí tinha uma época que as empresas diziam, não, porque a culpa é do fosfito de potássio, porque os nossos solos têm tanto cobre. Faça o cálculo da quantidade de potássio que tem no fosfito de potássio e a quantidade de adubo contendo potássio que é colocado no sol. É enorme o que você coloca no sol. Então a culpa não é no fosfito de potássio. O seu Antônio antes estava falando, não, mas eu já andei dando uma chamuscada na planta. Eu já matei planta, matei não, mas já dei uma queimada em umas plantas. Por quê? Porque o fosfito de potássio é muito denso. E na época a gente estava trabalhando com a uva, trabalhamos principalmente com o Carbenet Sauvignon e com o Merlot. E eu me recordo como se fosse ontem, a gente colocou no costal e depois o aplicador começou a pulverizar. Quando você coloca, se você pegar um vidro e você jogar o fosfito, você vai ver que ele é denso, ele vai para baixo. Aí, foi para baixo, as primeiras bombadas parecia que tinha passado um fogo nas plantas. Agora, se você agitar, mexer, fazer uma pré-diluição e fazer aplicação, você não vai ter problema nenhum. Qual a dose? Depende da marca, mas de um modo geral em torno de 200 a 250 ml para 100 litros. Substitui fosfito? Substitui fungicida? Sim, substitui. Ah, mas eu quero usar associado a um fungicida. O pessoal de Maria Alva tem uma pressão muito grande de doença, eles usam associado. Melhora? Tem um plus? Tem, tem um plus. Agora, se vocês estão controlando bem com fungicida, não é porque eu estou dizendo aqui que vai ter um plus a mais que vocês vão botar mais uma coisa ali junto. Eu não estou falando isso. Escute, menos é mais. Mas vamos lá. Mas não é só o fosfito que induz resistência. Vamos lá. Nós fizemos ao longo de vários anos vários ensaios e eu peguei só dois ensaios para trazer para também não estender muito para vocês. Esse daqui foi na safra 2008, 2009, uva, carbenet, souvignon. Nós utilizamos, o nosso padrão era o que? O Cursate. Cursate mais o Agromose. O Agromose é um produto indutor de resistência. Cursate mais o Agromose também, só que aqui foi usado meio litro por hectare, um litro por hectare. E aí eu fiz um outro tratamento que foi Cursate mais Agromose intercalado com o Coppercrop que é um produto à base de cobre que eles dizem que é um cobre sistêmico com Agromose. Foi feito nessa safra de El Ninho que choveu bastante começamos em meados de outubro e paramos em meados de dezembro. deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, o Cursate é o nosso produto padrão que de um modo geral os produtores eles gostam não é caro e tem um bom efeito. Ah, deixa eu só voltando aqui. E aqui as oito aplicações uma aplicação por semana. aqui nós temos um gráfico um gráfico não, uma tabela onde tem a área abaixo da curva de progresso de doença. Quanto maior o valor mais doença teve. Nós tivemos a testemunha que chegou nesse valor Cursate só o Cursate ficou quase a metade do que teve na testemunha desse ano chuvoso. Quando eu misturei tanto na dose de um litro quanto de meio litro não teve diferença mas teve um plus a mais em relação a só o Cursate e quando eu intercalei uma semana eu fazia Cursate mais Agromose e na outra eu fazia Copercrop mais Agromose eu tive melhor eficiência de controle. Se vocês forem observar em relação ao tratamento padrão de Cursate eu tive usando Cursate mais Agromose eu tive uma redução de doença na ordem de 30% e quando eu intercalei com outro produto a base de cobre eu tive mais uma eficiência de 50% em relação ao controle. Ou seja produtos indutores de resistência funcionam? Funcionam. E cada vez mais vai aparecer no mercado. Ah Lucas mas aqui eu estou usando só o Cursate eu estou usando só o Fórum e funciona. Continue utilizando. Mas é uma sugestão de controle ainda mais no ano é enxuroso. Tranquilo? Então vamos para outro ensaio. Oi? Pois não? É muito caro esse produto? Não. Doutor? Não. Assim quanto custar um litro de Agromose ele deve ficar na faixa de uns 100 reais mais ou menos. 105 reais e dá para usar meio litro. E funciona? Funciona você tem que usar mais. Tá? Oi? O efeito é devido ao aumento do resveratório. Isso ele aumenta a resistência. A resistência era com um fisiologista acho que até daqui de Piracicaba acho que o professor Pascolati e simplesmente tinha dado essa diferença. Ou seja são produtos bons? São? São produtos limpos? Agromose? Cooper crop? Eles não são registrados como agrotóxicos. Ou seja nós temos produtos alternativos. Eu vou mostrar outros produtos alternativos. É porque o resveratório tem alguns trabalhos dando a influência dele no combate a doenças cardíacas. Sim, sim. Tem eu acompanhei um trabalho com o professor o doutor Protásio se não me engano é Protásio Alves que ele é do INCOR de São Paulo. Ele procurou o INBRAVIM alguns anos atrás eles fizeram um trabalho onde ele já tinha já tinha resultados de pesquisa e aí o que ele fez? Acho que foram mais ou menos dois mil pacientes metade consumia uma quantidade de vinho que o INBRAVIM depois forneceu nas garrafinhas todo dia um cálice de vinho. Cada dia era uma garrafinha para eles terem um controle melhor e os pacientes iam lá e buscavam e metade desse número eles simplesmente não tomaram o vinho e ele fez várias medições mostrando que o resveratrol é muito bem para quem tem problemas nas coronárias. E tem um trabalho na França dando em conta que a Pinot Noir é uma das mais vintas em resveratrol. Tem, tem mas eu também já vi o pessoal dizendo que a Panac tem uma alta concentração já escutei também isso escutei porque tem colegas que fizeram análise Isabel também tem uma quantidade boa ou seja isso é um nicho de mercado que pode ser explorado gente quando eu falei de Veranópolis da PUC tudo o pessoal de Veranópolis na época estava pensando vamos pegar medir a uva mais plantada em Veranópolis vamos ver qual é a quantidade de resveratrol e vamos dizer que a uva de Veranópolis tem mais resveratrol em relação aos outros municípios não pegou porque simplesmente outros municípios também se a gente fizer a análise também vai ter agora se você usar determinados produtos que aumentem essas substâncias aí você faz toda a diferença é o marketing tranquilo podemos como é que ele induz essa produção de resveratrol como ele induz esses produtos como é que ele induz não sei já internamente tem que perguntar para os fisiologistas o fosfito foi assim o primeiro ali que tu aumenta o nível eu consegui só qualificar não quantificar no início ali em 2003 tinha um produto que a gente pegava anéis de folha quando fazia aplicação de fosfito a gente fazia o tratamento e formava depois um halo quanto maior o halo maior a quantidade de resveratrol só que na época não tinha um aparelho para medir a quantidade toda semana passar o fosfito olha lá a gente fazia toda semana por que? porque a gente tem 1800 milímetros de chuva por ano é bastante chuva só que ela é escalonada durante o ano todo só que os meses de crescimento da parreira a gente tem chuva quase toda semana ah, mas eu vou usar cada 15 dias o fosfito tranquilo ah, eu vou intercalar ora eu vou entrar com fungicida na outra eu vou entrar com fungicida vou entrar com fosfito numa semana e a fungicida na outra tranquilo ah, Lucas não, eu vou pegar eu estou meio com o pé atrás eu vou usar um mancozeb e vou usar um fosfito tranquilo ah, mas vai chover tudo bem vai lavar o mancozeb mas o fosfito ele é absorvido o fosfito não vai fazer um 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 não isso foi o que alguns vendedores eles falavam pra vender mancozeb ah, aqui ele leva o mancozeb pra dentro me desculpa isso é de doer porque se levar pra dentro produtos de contato vai causar fito a partir de quantos dias ele começa a agir dentro da planta imediato imediato de absorção imediato só não pode fazer o seguinte que nós fizemos lá em 2006 eu acho a gente pegou preparou a cauda e a gente fazia uma aplicação esperava duas horas pegava de novo essa cauda fazia outra aplicação se você deixar parada a cauda por que que eu fiz isso? porque teve um produtor que deixou parada depois aplicou algumas horas depois e causou as queimaduras na planta por que? porque ocorre uma hidrólise vai aumentando a fitotropicidade porque alguns fungicidas cistêmicos eles começam a ter ação em torno de quatro a seis dias não não já cheguei a fazer por exemplo com Equation e com Cursate o Cursate em torno de duas horas existe absorção se ele esperar tudo isso daí o fungo já entrou dentro e já colonizou o Equation o Equation demora em torno de seis a oito horas para ele penetrar se você pegar um Amistad um Azoxitrobin ele demora pelo menos oito horas para ocorrer a absorção quando nós fizemos esses trabalhos era por que? que as vezes o pessoal tinha aplicado e chovia aí vinha a pergunta quantas horas eu posso ficar seguro que não o produto entrou aí a gente montou com alguns produtos e aí a gente viu que não era igual na época o pessoal da Dupont não o Equation é igual o Cursate penetra direto não não penetra direto demora em torno de seis a oito horas Cursate não Cursate com duas horas ele penetra você pegar um Metalaxil ali um Ridomil ali com duas horas ele penetra ah choveu quatro horas depois tranquilo é o mês de março não não é inseticida e o fosfeto ele é a mesma coisa do Aliette fosfetil alumínio o que eles fizeram na Austrália começou na década de oitenta lá na Austrália eles tiraram o átomo de alumínio e colocaram o potássio e viram que tinha o mesmo efeito em muitos países é registrado como a do golfoliar tem alguns países que é registrado como fungicida debaixo do plástico então fosfeto pelas contas é uma vez por mês e tal fosfeto ele tem três vezes mais de duração debaixo do plástico você falou semanal arredondando é uma vez por mês não, perfeito perfeito mas eu vou lhe dizer o seguinte fora do plástico nós também fizemos um trabalho talvez esteja nessa publicação não estou lembrado mas eu acho que está nós fizemos aplicação semanal a cada 15 dias para verificar mesmo com 15 dias fora do plástico ainda é eficiente melhor do que um fungicida uma colega da Emater de Flores da Cunha que até já aposentou ela chegou até 21 dias só que aí ela ficou meio atemerosa porque em algumas regiões de baixada estava forçando muito a amizade mas até 15 dias perfeito e baixo do plástico um mês a menos que o senhor tenha uma condição muito favorável do milt fala Zé Luiz testou algum limite máximo de aplicação de número de aplicações olha no passado eu cheguei a levar até a colheita por quê? porque a gente queria substituir o cobre por que queria substituir o cobre? porque nós temos muitos vinhedos lá no Rio Grande do Sul uma quantidade muito grande de cobre no solo pegue um vinhedo de Isabel com mais de 100 anos você vai você faz análise de solo por baixo 600 ppm de cobre se você pegar rolas a quantidade assim alta de cobre em torno de 25 30 ppm ou seja extrapolou em muito aí você o pessoal planta aveia aí fica aquela aveia albina aí você pega olha as folhas da videira ou as folhas da aveia não tem radicelas ou seja a absorção de nutrientes vai ser deficiente também para a planta aí a gente pensou vamos tentar levar até a colheita não não foi eficiente por quê? porque simplesmente o que acontecia é que com folha mais velha não tinha uma boa absorção aí a gente ah não então vamos fazer o seguinte vamos parar ali onde ocorre a maior pressão de doença que no nosso caso é em torno de 15 de dezembro quando chega por volta da semana de 20 de dezembro daí o pessoal já entra com os cobre eu perguntei isso porque o hidrômer que eu explico se ficar aqui na região até alguns agricultores começarem em toda aplicação e colocar o fosfito mal não vai fazer mas não precisa levar até lá na frente tá não faça isso por quê? eu vou falar um negócio para vocês aqui até a gente está querendo diminuir um pouco do fosfito por quê? e quando se faz análise de aliete fosetil alumínio a análise é o somatório de fosetil alumínio e mais ácido fosforoso e quando você pega uma análise de resíduo isso a gente vem fazendo há vários anos tá porque o Ibravin ele custeia e aí é em torno de umas 60 80 amostras de produtores ali que estão entregando a uva na cantina e é feita análise de resíduo e eles passam para mim para mim fazer uma avaliação o produtor não usou fosetil de alumínio ele não usou só que pela análise de resíduo aparece como se ele tivesse usado porque é o somatório fosetil alumínio mais ácido fosforoso ácido fosforoso é o fosfito de potássio e aí se o pessoal está exportando a uva o pessoal vai dizer não tem resíduo de fosetil alumínio aqui olha aqui e aí o pessoal tem que juntar as cardenetas de campo às vezes vem um técnico como uma vez do Japão veio lá na Tecnovim para observar se realmente os produtores estavam usando fosetil ou alumínio ou seja essa que está sendo a entrega entretanto de um modo geral o pessoal tem utilizado mal para a saúde que eu saiba não existe nenhum trabalho científico que diz faz mal pois não com esse excesso de córrego na terra e onde está a plantação vai para diminuir essa doença diminuir o consumidor